Vamos recordar a casa nossa, vai! E a gente liga assim, pra depois não parar Cheguei! Nega me dá, que é um grande rapadura Que eu vou te dar, que é jogo de cintura Nega me dá, que me dá o teu amasco Que eu te prendo, num abraço, que você não fugiu Eu quero um pouco de chameza, pra te sentir Um pouco de sucesso, pra dizer Que eu quero um pouco de amor, de verdade, posso ler E a gente liga assim, pra não se dividir Nega me dá, que eu provo sertanejo Eu vou te dar, o meu rio só de beijo Nega me dá, que me joga um defeitiço Eu quero um pouco de chaleiro pra me proteger Se ver com o nosso cérebro, posso me perder E até uma pocheira de mulher rebeira Até a brinda fazer rindo, você querida Eu quero um pouco de chaleiro pra me proteger Se ver com o nosso cérebro, posso me perder E até uma pocheira de mulher rebeira Até a brinda fazer rindo, você querida Pode chegar! Vamos, senhor! Vai, Juninho! Eu quero um pouco de chaleiro pra te namorar Eu quero um pouco de sossego pra te acariar Eu quero um pouco de acolhido pra me proteger E a gente fica assim, eu nem vou não parar Eu quero um pouco de chaleiro pra te namorar Eu quero um pouco de sossego pra te acariar Eu quero um pouco de acolhido pra me proteger E a gente fica assim, eu nem vou não parar Negra, me dá teu mel de rapadura Eu vou te dar o meu jogo de cintura Negra, negra, me dá o teu abraço Que eu te prendo no abraço, que eu sou eu vou juro Eu quero um pouco de chameira pra te sentir Um pouco de sucesso pra te ser do rubi Eu quero um pouco de apoio pra te possuir E a gente liga assim pra não se dividir Vem cá, me dá meu calo, cesta beijo Que eu vou te dar o meu rio só de beijo Nega, vem cá, me diga o teu feitiço Que ela ainda morre, deixa o que você me quer Eu quero um pouco de chameira pra te proteger Se eu não nascer, não posso me perder Já deu a mochete de mulher, querida Até aprender a fazer vida, você me querida Eu quero um pouco de chameira pra te proteger Se eu não nascer, não posso me perder Me dá teu aconchego de mulher, querida Até aprender a fazer vida, você me querida Agora é você e eles, hein? Pode incomodar, agora é contigo, chega, pode chegar Que bom, eu sinto te bem Quem falta me faz um chameira, mas como eu não tem ninguém Eu levo a vida a se dançar Eu só quero um amor, que acabe o meu sofrer Só dó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu sofrer Que bom, eu sinto te bem Que bonito vai, que falta me faz um chameira, mas como eu não tem ninguém Eu só quero um chameira, eu só quero um amor, que acabe o meu sofrer Eu só quero um chameira, eu só quero um amor, que acabe o meu sofrer Eu só quero um chameira, eu só quero um amor, que acabe o meu sofrer Eu só quero um chameira, eu só quero um amor, que acabe o meu sofrer Você é muito bom. Uma salva de palmas para o Juan. Show de bola.